Universitários do Unaspe Campo São Paulo e membros da Igreja Adventista do Parque Novo Santo Amaro se uniram para levar qualidade de vida aos moradores de um bairro na Zona Sul de São Paulo. Para estes universitários, a solidariedade faz parte da rotina acadêmica. Através das feiras de saúde, os estudantes prestam serviço voluntário e estimulam o estilo de vida saudável. Contamos com a participação em cada um desses eventos de cerca de 200 alunos e a gente atende em torno de mil pessoas em cada um desses eventos, levando até a comunidade alguns serviços. Enquanto atendem a população, os alunos podem colocar em prática o que aprenderam na sala de aula. Na última feira de saúde, os universitários do Unaspe Campo São Paulo se uniram aos membros da Igreja Adventista do Parque Novo Santo Amaro, responsáveis por realizar na comunidade o mutirão da cidadania. Em um único dia, mais de 20 serviços foram prestados. As centenas de pessoas que estiveram no local receberam desde testes de diabetes e pressão arterial até massagem. E ainda puderam aprender um método simples para manter corpo, mente e espírito saudáveis. Existem oito remédios naturais que contribuem para a qualidade de vida. Aqui no Circuito de Vida Saudável, os moradores podem experimentar os benefícios de cada um deles. Então nós temos oito estandes. Em cada estande é apresentado o remédio natural, o seu benefício e as recomendações. Sobre alimentação, falar sobre nutrição, achei interessante. Acho que eu gostei de tudo. Eu nunca havia participado, eu gostei. Eu nunca havia participado, eu nunca havia participado, eu nunca havia participado.